Como é que é, abelhotos? Bem-vindos para mais um vídeo no canal, um episodiozinho de GTA. Estamos aqui com o Franklin, ok, vamos lá fazer aqui aquela que acredito que possa ser a última missão do Devin, quem é o Devin? É o Devin ou Devon? Ui, agora fiquei um bocado na dúvida. Bem, vamos a este Devin ver quem é o gajo, ver se é o gajo dos carros ou não. O gajo dos carros não era Devon. Hum, agora fiquei um bocado naquela. Faço podida aí, agora fiquei um bocado naquela, não é? Não tenho a certeza, até porque se não for já dei barraca. Numa das tamenelas que eu escrevi o nome dele como Devon. Mas pronto, não interessa, abelhotos, vamos lá ver quem é o gajo, se é o gajo dos carros ou não. Chegando lá já se vê. Malta, obrigado pelo apoio. Apesar de eu não saber ao certo... Ai, cagando de assalto, Jesus. Apesar de eu não saber ao certo como tem dado o Fibre por todo... Ai, cagando de assalto, Bela maneira de começar o episódio e com um se fodeu, não é garoto? Porra, abelhotos, que é a ganda boa? Jesus, foi épico, este foi épico. Vocês viram bem uma boneca voar do carro? Jesus. Pois menos espero estar mais perto do coisa. Ia ficar sem guitarra. Oh, bonito carro. Tens um descaptado a muito giro. Ai, a putz, a sério que ainda sou atropelado? Sai. Sai, nega. Sai, nega. Com licença, vamos lá. Ia fiquei ao menos mais perto do sítio. Está a dizer, abelhotos, eu não sei como é que tem dado o Fibre, porque isto está a sair nas minhas férias ainda. Mas eu acredito que esteja bom, dentro do que é aceitável para esta altura. Espero que em setembro, porque em julho as coisas estavam assim um bocado... Coisa, espero que em setembro estejam claramente melhores. Eu acho que este deve não é o paparazzi. Não? Não, é mole, é o gajo do coisinha. Ou já sei o que é que vou-te aqui fazer. Ok, vamos lá. Então, vamos ao estúdio. Vamos lá resolver isto. Já entrei. Encontro o ator. Ok, já vou encontrar. Espera aí. Espera aí que eu já vou encontrar o ator. Bem, bem, lhotos, já estamos na missão. Não sei quantas vezes eu te digo que estou alergico. Entendem? Entendem? Agora, escute-me. Vá fora daqui. Estou cansado de olhar o teu rosto, Gina. É, não é? Então pega lá. Já fostes. Já fostes, palhote. Levas-te logo assim. Arrumei-te logo. Pumba. Estou bem vestido, Frank. Não achas um bocado estranho o ator ser branco e agora vira o preto? Nada contra os pretos, mas tipo, um bocado estranho não. Digo eu, no mínimo. Entro no carro. Vamos lá buscar o carro. E a seguir vamos destrocar daqui para fora, não é? E aí, calma, estou a ir. E aí, calma, estou a ir. Com licença. Não faço puta ideia, abelhota. Nem que tampouco quero saber. Eu quero é dar o andamento. Quem da carro? Claro que é. Oh, balhota, não me puxo de lado. Estou de quatro estalos. Estudio de segurança estão a citar a tua assa, maco. Eles não vão estar com nós por muito tempo. Está aqui a eita, balhota. What the fuck are you doing? Está aqui a abdução? Claro que é. O que é isso? Spikes? Não, não estou bem legal. Não de tudo. Eu quero... Já alguém se lixou. Bota a shake. Estou só interessado. Um bar. Está aqui a eita, balhota. Larga um bar. Ah, ah. Sorry, balhota. Está aqui a eita, balhota. Olha que cabra. Olha, eu respeito-te como um artista e um ser humano, mas tenho outras prioridades. Mano, o que faz esse botão? Tchau, porra. E agora, para onde é que eu tenho que ir? Jesus. Se você tem o carro, traga-o para Hayes Auto e South LS. Mr. Weston tem marathão de treinamento, mas ele pode reconfigurar a sua rota para te conhecer lá. Ok, cool. Acho que sim. Bota a shake, tem um carro. Vamos lá. O estúdio é suficiente de um dinheiro sem os custos que esse drama pode trazer. Qual tipo de forma está o carro? Nós planejamos refitir as armas para pegar a amunição de live. As espalhas de tráfico e o sítio de ejector também precisam de refletir? Ah, ambos vão precisar de refletir, ok? Ok, uma outra coisa. Mr. Weston, os detalhes de segurança estão preocupados por uma figura desesperada perto do garagem. Deixe-nos saber se você vê algo. Ok, não te preocupe, deixe o vídeo e dou-lhe quatro tiros. Eu despacho o caixo. Eu rebento logo com o homem, não há problema nenhum. Oh, ainda para mais com este carro. Oh, cambada de azeiteiros, mete-se tudo à minha frente, bolhotos. Mete-se tudo à minha frente, Jesus. Vamos lá, vamos lá, dá-lhe renda. Mais um. Hum, estou capaz de nos matar a todos, bolhotos. Estou capaz de nos matar a todos. Jesus. Abre a porta, pá. Com licença. Está aqui o carro. Você está desenvolvendo bastante o rep, Slick. O que é que as empresas amam esses tipos de clubes? Ganda, maluco. Agora vê as pagas. Oh, my fucking God. Eu não estou falando. Eu estou fazendo o carro, meu cara. Eu estou com a série. Lamar, o que você está fazendo aqui? Oh, você está chorando, meu amigo Trevor. É fãs de eu quando você tem que ter o local de GPS em seu carro. Você tem uma barriga de volta dos dias de volta. Você está dizendo isso? Jesus. Asta. O que é isso, homens? Lamar Davis. Ele apenas estava deixando. Ei, não na minha conta. Você está procurando empreendimento? Sim, estou sempre tentando comprar um pouco de papel. Só o tipo de cara que gosto de trabalhar com. Predictável. Ei, nós podemos trazer o teu garoto aqui na última parte do envio. Oh, sim, cara, isso é exatamente o que você pode fazer. Isso é exatamente o que você pode fazer aqui. Mano, olha, exatamente. Se você quiser o meu dinheiro, você precisa de boost a renda que você tem. Dê-me o meu dinheiro e eu posso ir com a minha vida. Oh, 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 não. Estou sentindo tensão aqui, Slick? Ele é o espírito. Mas você é os céus. Estou errado? Eu posso ver. Olhe, eu preciso-te em ponto quando nos movemos esta coisa fora da cidade. Sim, o que é, cara. Fala-me quando está feito. E depois disso, dê-me a certeza de que temos o nosso cheque, ok? Tchau, baby. É o que é. Sim, o que é. De qualquer forma, vim aqui. Eu vou colocar-te em contato com o meu conselho legal. Ei, não me tocou. Eu não me desculpe assim. Sim, deixe-me te dizer como funciona o mundo, Slim. Jesus, malhotes. Estou farto de aturar este maluco do Lamar. Oh, my fucking god. Bem, vamos arranjar aqui outra missãozinha rápida. Espero eu. Vou aqui ao Michael. De rápido isto não vai ter nada, mas façam de conta. Porque oito minutos de episódio simplesmente não é aceitável. Como é óbvio, não é? Para! Não, não parou. Não parou e resolvi o teu problema. Jesus, mans. Para tu. Para tu. Siga. Sai daí, homie. Sai. Baza, homie. Vamos lá. Vamos lá. Lá-lo. 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 Bem, esta missãozinha correu bem. Pena foi aparecer o... Pronto. Aí o gajo ligou para a polícia. Helicópteros e carangão. Foda-se. Aqui a sério. O Lamar apareceu, que significa que isto vai dar as neiras da próxima vez que... fomos fazer alguma cena para aquele gajo, não é? Porque com o Lamar dá sempre cagada. Obrigado. Oh thank you. Vira-te por aqui. Consegues. Vem jogada. Vira aqui a esquerda. Vem jogada outra vez. Chega aqui. Para o carro. Pega neste artista. Com licença. Andamento. Chega. Já estou no outro carro. Bota shake. Estou no Mustang. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ver o que é que se passa. Pumba. Esta doeu. Ninguém te manda comprar uma caixa de forças com rodas. Comprar-se uma cena com um chassi reforçado. Isso bate e dá logo as neiras. Bota shake. Bale-red ou bale-tudo. Siga. Siga. Aqui. Minha mente as palmeiras. Ai Jesus. Que rasa. Aqui. Sempre para dar cabo dos costos. Bota shake. Não perde o controle. Dá-lhe rende. Dá-lhe rende. Dá-lhe rende. Siga. Bota shake. Vamos lá. Vamos lá. Aqui na driftalhada. Aqui na driftalhada outra vez. Abre lá o raio de portão. Mais rápido. Mais rápido. Vamos aqui ao Michael. Siga. Deixar aqui o carro. Vamos todos a notas. Bota shake. Vamos lá ver o que é que se passa aqui com o Michael. Leve turbulencia. Uuuu. Não sei porque é. Mas cheira-me que vamos andar de avião. Cheira-me. Que vamos andar de avião. Cheira-me. Oh. Ei. Eu tive que... Deixar aqui um pouco. Sim. Que bom mexicano que nos conhecemos. Eu e o Tito fizemos esse trabalho para ele. E nós caímos. Você tem que estar brincando. Eu desejo que eu fosse. Então onde você foi lá? Deserto. Lá no Alamo. Ok. Eu vou te atingir se eu encontrar algo. Absolutamente. Ah. Oh. Ei. O Trevor tem a sua esposa. Oh meu Deus. Ok girl. No. No. The Mexicans white. What? Shit. I don't know what to say about that one. Nothing. Nothing to say about that. Run. Jesus. Run. 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 I'm back. Having trouble. Bring me my coffee. I'm gonna cut your arm off. Absolutely. Who the hell is that? Your maid? Pepper said. Good guy. Very loyal. Ron. Ron. That is Michael. And this is Patricia. Ah. Listen. Beautiful. And I'm sorry about everything that's happened. And I, you know. Can't guarantee anything that's going to come to you. Jesus. Might have to chop you up into little pieces before spraying your pulp mess down the drain. But. I really hope it doesn't come to that. I appreciate your honesty. You are a good man. I can see that. You need your eyes examined, man. Yeah, Trevor. A bit, I mean. Close the fucking business. I tried. If you're gonna give me a sob story, I'm gonna rip your fucking throat out and shove a turd down the hole. It's not a sob story. It's just not quite come good yet. So. We've heard about something to do with Merryweather. Those assholes again. Big cash of weapons they got coming in. So I thought you might want to, uh, requisition it. Fantastic. Let's go. I mean. Whoa. No, no, no. Not you. Sit down. You're a wanted man. Stay low. You're not true, man. Good lady. Let's go, Ron. Good to meet you, Michael. Fucking come on. Let's go. The weapons are coming in by air. We've got a plane over the air strip. Great. Let's go. What are you going to do? We're not going to take out a private army on the ground, Ron. Jesus, valhotos. We're going to take out a private army on the ground, Ron. Well. Okay. Well. I... Wait. I knew that you were pissed after the Merryweather heist. Let's go. That was bullshit. Right. Right. So I've been monitoring chatter, tapping into the network of Merryweather. Well. It's good to be back when I become a professional. I've got to say. I've got to. Now I was expecting something a little more impressive. The late great Michael Townley. Jesus. Not so late and not so great, right? And no longer called Townley. The years have not been terribly kind. What's the endgame, man? We had a good thing going without him. If it's such a good thing, where's my money, huh? Where's my consultancy and my big fat dividend? And my big fat dividend. I want a franchise network, Ron. I want reward cards. Merchandise. I want to make gun violence and drug dependency accessible to every man and beast. Jesus. This guy is really chanfrado, right? Oh my fucking god. That's the best we can do? Get in touch with my Mexican contact. Tell them we got some guns to sell. I'll get you on the radio. Let's go. Let's go. Look at the other train, theoo, what? Good. Let's go. Don't run out of your train. I'm out of the train station. Let's go. The train station from the train station. O avião de Meriwether está em um padrão de guarda para o oeste. Tente de manter-se sob o radar. O tráfico aéreo está sendo monitorado pela base militar. Vamos lá seguir o avião. Mantendo-me perto do solo. Deixa isso para ele que ele trata dessa parte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estão aos postos que isto é que é perigoso. Ai Jesus. Está ali a base militar. Não posso ir por cima dela. Está ali a base militar. Não posso ir por cima dela. Mas posso me manter por aqui. A base militar está aqui ao lado direito. Não sei se vocês tinham reparado nisso. Mas está aqui do lado direito. A base militar. O gajo agora está-me a dar o jeijan. Está a voltar para trás. 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 O GTA intemporal. O GTA 5 é simplesmente o melhor jogo para a PS4 que existe. Não há hipótese. É que não há mesmo hipótese. É do melhor jogo que existe. Esqueçam tudo o que conhecem. Eu por este andar nunca mais o apanho. Isto é o que é. Estou ao mesmo tipo junto ao chão. E nunca mais o gajo apanho o gajo. Também um aviãozinho da helice contra um jato de quatro motores. Ai Jesus. Eu vou começar a monitorar-te com essa altura. Você tem alguma informação ruim, irmão. Eu estou bem. Eu vou passar mesmo baixo. Oh my fucking god. Não consigo passar daqui perto de tudo. Ainda bem me andar contra um monte. Ou coisa parecida. Você não vai? Ainda bem. Estas baris, o Meriwether, eles o que? Usam estas armas para um golpe na África? Para proteger algum riqueiro mineral mineral. Confiscando as armas. É praticamente um serviço público. Karmiclim, nós somos golden. O que é isso? Descende Travador! Isto é suposto de ser um espaço aéreo restrito. Estou em controle disto! O que é isso? Vamos lá! A mesma altitude! Jesus! Isto não está fácil! Sério? Me derrubou? Isso parece um pouco extremo, não é? Sim! Sim! Isto vai dar merda! Isto vai dar as neiras! De certeza! Final warning! Diverte! Ou você vai ser atrapalhado! Vou tomar minhas chances, amigo! Nós estamos seguros! Vou ter que entrar com o avião por lá dentro! Jesus! É verdadeiro você está atrapalhado, rockets? Estou atrapalhado! Eu estou atrapalhado! Estão a voar carros Cala todos Claro que temos um piloto on board Anda Trevor, anda aqui Jesus, Mackenzie Field, onde é isso? Eu tenho o jet, você com os buyers? Estamos aqui T, estou esperando o seu avião Eu vou ter que aterrar este jumbo naquela pistazinha pequena Está bom, está bom, está Oh my fucking god Parece um problema Isso é um grande plano Você deveria dar-lhe mais air para voar Atenção Mary Weatherjet Nós estamos em ordem para escutar-te da base Change o curso ou vamos nos engajar Oh, você poderia se dedicar Ei, Rod Então, um... A Air Force está em mim Você tem que fazer os jets? Oh, tenta voar por eles, T Vamos ver se isso ajuda Comprie imediatamente Talvez eu lhe darei 10% do que está na caixa Então estamos todos felizes Estou acima deles, na boa Aliás, estou bem acima deles Estão bem acima deles Eu não acho que você entende O esforço que tenho chegado para estar aqui, pal Não Ei! Não! E aí a série? Isso! Isso não é para o fogo! Mas eu tenho que chutar e eu estou falhando! Ok! Vá! Lá vai o avião! Vira-te para a terra! Deixa-te ir aqui! Siga! Estás bem! Estás bem! Vais cair sobre uma aldeia! Aliás, acho que vais cair perto da tua casa! Estás perto de casa, Trevor! Estás perto de casa, Trevor! Pum! Me encontrou o prédio! Jesus! Bem jogado, Trevor! Estás em um local seguro! Olhotes, vamos chegar por aqui! O Trevor, não é maluco! Foi tentar assaltar um avião! O que foi tipo brutal! Mas vamos chegar por aqui! Espero que tenham curtido o episódio! Vamos só ouvir o que o Ron tem a dizer! Siga! Estás bem? Eu vi que o avião descer! Eu sobrevivei! E o Lizard Army não fez tão bem! Ah! Obrigado a Deus! O fuselage foi para o Alamo! Não sei! Você pode ser capaz de salvá-lo com o ferro de pescação ou algo! Ah! Boa ideia! Mas vai levar tempo! Diga o Oscar! Ele não vai ter essas armas! Ok! Olha! Eu tenho que perguntar! Você está com o governo federal? Um agente, Sánchez, estava aqui dizendo que você e Michael tiveram que encontraram os seus servidores na garagem! O site de cozinha! F***! Eu tenho que fazer isso, ok? Mas eu estou usando eles, ok? Eles não estão usando eu! Vamos fazer isso claro! Bem balhotes! Agora sim! Vamos ficar por aqui! Pelo menos vamos ter que fazer a missão com o FIB outra vez! Ou pelo menos com um dos FIB! Vai ser o próximo episódio! Espero que tenham gostado deste! Não te esqueço de deixar o big like e apoiar! E como sempre vocês já sabem que estão a assistir! A Zero Gaming! Eu sou o Zero! Um no jam que esteve! Tchau Tchau Tchau!!! Tchau Tchau!!! Tchau Tchau!! Tchau tchau!!! Legenda Adriana Zanotto